Oi gente eu vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês que tá vendo aqui esse é o meu painel solar é o painel solar é claro estão vendo aqui né um painel ali dentro é um time bem ali naquele cantinho ali atrás ele tem um time não vou abrir nem que podia abrir né óbvio aqui ó aqui aqui é o time é que é um time ali é onde carrega a bateria bateria do carro que o inversor tá funcionando estão aí tá funcionando que achada a bateria tá automática que é automático eu mandei fazer esse painel em São Paulo ele veio para aqui para quando a 6 horas da tarde aí a praque solar está vendo dois fios daquele vermelho um fio preto e um fio vermelho vem para ir da praque solar um fio preto e um fio fio vermelho vem da vem da minha PCH hidroelétrica minha micro pequena hidroelétrica que vocês estão vendo aqui essa vaca andando aqui esse que tá carregando ela e vai quando ele dá 6 horas da tarde aí não carrega mais a praque solar aí ó passa automaticamente velho aquele time como você fez ali ó passa automaticamente para o sistema aí olha quer dizer que é um gerador é um gerador 24 volts que passa para carregar a bateria ali embaixo ali tá vendo ali ali tem duas baterias então aqui passa automaticamente para bateria então então automaticamente ele ele passa para de liga o sistema solar e entra a PCH automaticamente é só a energia só ficar escuro que a placa solar não aguenta mais carregar tanta voltagem e é eu vou cuidar aqui e as pessoas perguntam a velho não tem que se fez é a onda do mundo tá no sistema aqui é muito do Brasil e do mundo mas como é que você faz para desligar o gerador lá vai ficar vai vai ficar gastando e de dia vai ficar o gerador ligando direto não agora tá cedinho cedinho amanhã aí eu vou aqui aperta aqui ó eu liguei ele ele tem um negócio vou mostrar para vocês lá aqui ó aperta aqui ó de desliga aqui ó ó ó vou aperte ver né apertei velho apertei vei apertei papapapapapapapapa não desligou porque é que é longe demais e aí e aí tá vendo desligou é porque tem que dar dois toques é de portão lá tem um motor de portão que que faz abre o registro da água aperta aqui um dois três vou apertar agora vai ligar dois aí tá aí tá vendo ele dá dois toques para ligar então ele tá carregando a bateria aqui tá carregando a bateria né agora vou lá mostrar para vocês aqui é minha casa minha casa né vocês mostrou eu mostrei pra vocês né aqui é o meu quarto aqui é a cama de monitoramento tem duas camas fora vou ter que regular tem duas camas fora ali tá vendo ali aquela ali que ela tem fora aqui é é o meu quarto né aqui é o meu quarto aqui é um é um projetor que joga 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 a luz a lá em cima que está escuro cara aí tá escuro para caramba e aqui ela é aqui é aqui é tv a lá aqui a televisão aqui eu vejo tudinho lá na na rua e aí na rua e aí na rua e aí tá 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 feio eu moro lá na rua e aqui tá vendo aqui ó ó lá até lá no carro lá guzti e aqui tá meio Confesso. Eu controlo tudo c о do Face eu Erik te passo minha dor a Lama é láArmool Eu canto com todas as câmaras que tem oito câmeras mas é dez gram calma funcionando Ela vai entrar na área Uma câmera aqui Então todo motoramento A minha câmera Então tá bom Tá Ali tá, agora passei pra televisão Mas tá escuro pra caramba E outra Todo meu sistema Todo sistema meu aqui Tá escuro É tudo controle remoto Vou apertar aqui e vai acender a luz ali Vou apertar aqui Apertou, tá vendo Tudo controle remoto As luzes, porta Tá Tá escuro aqui Aqui é o meu quarto Aqui é o meu quarto Ó o telefone da Gaia ainda Antigo dos anos 60 ainda Ó lá uma câmera Que era inteligente Ela tira a foto E manda a foto pra mim Então tá aqui A minha sala Tá Aqui ó Ó o sistema aqui Ó Passear é bom Mas é difícil Ó liga Ó Liga o portal Aqui ó Vou ligar aqui ó Tudo controle remoto A porta também Essa porta aqui A porta aqui Abre controle remoto Também A internet Aqui ó Essa porta aqui A porta brindeca A da sala também É deixei também Tem a proteção Que eu fiz Tudo de refugio Aqui ó Não abra Ó não abre Aí se aperta aqui Ó Abre Tá vendo Ó se aperta o controle remoto Ó abre Abre velho Abre velho Abre velho Aperta o controle remoto Aperta o controle remoto Tudo controle remoto Aqui ó Vocês podem ver Isso tudo é o que eu fiz Tá Onde eu moro Mamão Abóbora Abóbora Ó meu chinelo Tá vendo Tudo recuperado Tudo aqui ó Você coloca Isso aqui Isso aqui é de sacola Quebra aqui ó Quebra aqui Eu coloco sacola Aqui o outro também Todo chinelo Meu é emendado É Falta dinheiro Claro Falta dinheiro Aqui ó Aqui eu moro Aqui ó Cheio de câmara Cheio de câmara Cheio de câmara São 16 câmara Que o portão abre Automaticamente Claro Você aperta o controle remoto Abre também A da garagem também é A da garagem também é Vocês estão vendo lá A garagem Então tá aqui ó A câmara minha É motorizada Através de Hoje não tem que DVR mais não Acabou Hoje em dia É diretamente Programado na cidade Em conjunto Com meus vizinhos Aqui né Montei Um esquema Pra ir Via internet Diretamente A um local Lá de um amigo Meu Lá do vizinho Que mora na rua Também É O cara é delegado Tá quieto né É Então é Policial né Então tá aqui Mescadê Mudando o portador Olha lá Mescadê De vaso sanitário Aqui na minha Pebré Passou mais de Quinze mil Pessoas Mais de Quinze mil Pessoas É Equipe de reportagem Do Brasil inteiro Passou aqui em casa Toda equipe Aqui é minha casa Eu não mostrei Minha casa Ó Ó Minha casa Ó Minha casa Então Toda equipe Reportagem Todas É Jornalismo TV e rádio Passou aqui Minha propriedade E de vários países Todos os canais de televisão Passou aqui em casa Né Sendo o maior Realteador de resíduo Do Brasil Aí ó Sendo o maior Realteador de resíduo Do Brasil E o maior Agricultor com rendibilidade Pequena Do Brasil Só de É Só pneu Tô sem reúdia 3 mil pneu Uma Calito Pet Com 3 mil 500 Garrafa Pet Uma Horta Mandala Com quase 3 mil litros De vidro Né De vidro Um sanitário Compostado Filtro biológico A A minha propriedade Foi transformada Em uma permacultura Né Centro de permacultura Ecovila Da família Moreira Então tá aqui Eu vou lá Na pequena hidrelétrica Agora né Vou mostrar pra vocês Aqui ó Olha lá Tudo estraga Ó A hidrelétrica Ó Ó o barulho dela Ó Ó Ó Tá funcionando A hidrelétrica Ela é ali dentro Eu vou desligar aqui Pra Aqui ó Que a minha Pequena hidrelétrica Olha lá Vê bem Olha lá A água saindo lá de baixo Ó Tá vendo lá A água tá saindo Deixa eu ver se tá quente Tem nada quente aqui não Tá boninho Aí ó Tá vendo A água tá saindo aí ó Tá fabricando energia Tá Então isso aí Aqui que é o Motor Aqui ó Ó o motor de portão Aqui ó Aqui que tá o problema Aqui ó De lá de cá Vocês viram eu desligar ela Né Ó Você aperta aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó lá A água fechou lá Não tá funcionando mais a água Tá vendo lá Vamos ligar de novo Ó Vou ligar Ó Aperta aí Véi Liga aí Véi Aqui ó Aperta aí Véi Liga aí Véi Então isso aqui É É É o A minha Pequena hidrelétrica Tá dentro do Paiol Né Dentro do Paiol Aqui Aqui ó Aqui ó O meu munho de pedra Onde eu moro É a minha canjiquinha Né Carneiro e tal Então mora aqui gente Ó Essa água Dos lados do Cuxundó Do mundo Lá Essa água Dos lados do Cuxundó Do mundo Aí vem Por força de gravidade Né Vem aqui E entra aqui Dentro do Paiolzinho Né Então tá aí ó Tchau Tchau Tchau